Moab, ontem a gente falava do jogo do Náutico, que entrou em campo ontem, jogou até hoje, né? O problema é que nem ontem nem hoje conseguiu ganhar, né? Náutico tropeçou, jogando fora de casa, contra o Cuiabá, que é o líder do Campeonato Brasileiro da Série B, né? Não fez um bom jogo na Arena Pantanal e acabou derrotado por 1x0. E olha, 1x0 ainda saiu barato. Vamos ver como é que foi. Parecia até jogo de ataque contra defesa. O goleiro Alvi Rubro foi quem mais teve trabalho na partida. Nesse lance, Jefferson desviou o cruzamento e a zaga salvou no rebote. Mas a pressão do líder do campeonato acabou surtindo efeito na bola aérea. Felipe Ferreira cobrou escanteio e Jenison subiu mais que a marcação. 1x0 com o Cuiabá. E olha que poderia ser pior para o Tingu. Jefferson evitou um placar maior a favor dos donos da casa. A equipe pernambucana chegou poucas vezes com perigo ao ataque. Uma delas nesse chute do Paraguai, o Paiva. O jogo ficou mesmo no 1x0. É a terceira derrota do Náutico nesta Série B. O Náutico hoje teve muito abaixo. Nós tivemos um jogo muito aquém naquilo que nós íamos fazendo. Nós tivemos muita dificuldade durante o jogo. Acho que nós temos que ser justos, é difícil, mas o Cuiabá foi merecedor da vitória. Ele teve muito mais ações dentro do nosso campo. Ele conseguiu neutralizar o nosso jogo. É uma situação que a gente trabalha a saída de bola, mas hoje nós não estamos conseguindo sair. E fugiu um pouquinho do nosso comportamento, que era a bola longa. Bola para a primeira, a segunda bola. Não era isso que nós queríamos. Nós tentamos inverter um pouquinho a situação, mas assim mesmo nós não tivemos uma reação. Está aí, o Gilson Kleino admitindo a partida ruim que o Náutico fez. Mais uma vez sentiu muito a falta do Jean Carlos, jogador que é o cérebro do meio campo ao virubro. Jogador que tanto é muito importante na criação de jogadas, nas assistências, no chute de fora da área. E estava suspenso e fez muita falta. Para o jogo contra o Confiança, sábado, o Jean Carlos deve voltar e o Náutico deve ter a estreia também. A possibilidade de estrear o Rui, que é um outro meia contratado do Curitiba, que também tem uma qualidade um pouco acima da média do elenco do Náutico. Vamos ver se a gente recupera, se o Náutico recupera esses pontos perdidos. O Náutico acabou caindo duas posições no Campeonato Brasileiro da Série B, com essa derrota agora, o 12º colocado, com 14 pontos ganhos. Ali o Havaí e o Brasil de Pelotas acabaram passando o Timbu nessa tabela do Campeonato Brasileiro da Série B.